Hoje vamos acabar aqui o Paris nisso, temos de fazer estas etapas todas. Nesta primeira etapa vou apenas, tipo, vou tentar meter algum ritmo. Eu sei que isto era perfeito para o Olaf Koi, mas eu vou meter ritmo com ele também no vento, porque o vento é praticamente até ao fim. Por isso, os sprinters também podem não estar com a energia cheia. Se eu for controlar o Renko ou o Ruben, consigo ir com a energia cheia, por isso isso pode fazer a diferença. Por isso, o Olaf Koi hoje é para trabalhar. E se bem se lembram, ontem, sim, no último episódio, eu ganhei a camisola porque fui para a fuga. Eu sei que tenho a camisola, mas eu vou trabalhar com o meu ciclista. O objetivo não é ganhar com ele, é com o Renko ou com o Ruben, por isso vamos trabalhar para isso. O Renko hoje está com a seta totalmente para cima. Ele tem 71 de aceleração, mas só 59 de sprint. Vamos ver com quem é que fomos. Na altura decidimos entre Ruben e Renko. Está quase a começar aqui o vento. Vou começar já aqui a chegar o Renko e todos os ciclistas aqui para a frente. Está praticamente em cima do vento. Bora, bora, bora. Chegar-me aqui à frente, isto pode partir. Parte sempre, não sei se vai partir muito ou se não. Pois, supostamente o vento já começou, então provavelmente não vai mesmo haver vento hoje. Que azar. Está difícil de apanhar a fuga, a minha equipa está quase toda a 110. Vamos meter também o meu ciclista já agora e o Rui Oliveira, mas está difícil de tirar tempo. É uma fuga muito interessante, com Simon Ghesch, Hugo Hull e Stephen Kung. Vamos meter o meu ciclista a atacar para ver se eles aceleram o ritmo. Bora, o meu ciclista já está a atacar, vamos lá ver se alguém vai fechar o espaço. Se ninguém fechar ainda é melhor para nós. Ok, mas estão a fechar, já. Bora lá. O meu ciclista está a 30 segundos, por isso o pelotão também vai ficar mais ou menos esse tempo. Tenho que começar aqui a chegar mais à frente. Aí, mas não é fácil de fechar o espaço para o meu ciclista. Vanderpool também já está aqui. Não sei se ele é a sprint ou se não. Ah, mas a fuga vai chegar a 30 segundos para 3 quilómetros. Pá, mas nós temos tudo o feito trabalhado desde o início da etapa. Por pensar que isto ia partir no vento. Não sei para que lugar é que vamos sprintar. Bora, 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 bora. Estou com a seta para cima, deve ser um dos melhores aqui no pelotão. Ai, 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 ai. Também não ia fazer nada de jeito pelos vistos. Ainda bem que a fuga chegou. Acabámos em 9º lugar. Se fomos ver hoje do pelotão, ficávamos em 6º. Por isso não era um bom resultado. Mesmo com a seta para cima, tive mal hoje. O meu ciclista continua líder, como é óbvio. E vamos lá para a próxima etapa. Esta etapa é uma etapa que tem ali aquela 2ª categoria no final. É muito inclinada. Por isso vamos ter que estar bem colocados. Mas se resta, a etapa no fim faz diferenças. Mas antes disso não faz nada. Mais uma vez, reino com seta para cima. E o Roberto Guerreiro também está. Hoje eu queria partir, mas aquilo é difícil de partir ali. Tipo, partir e ficar com ciclistas na frente. Mesmo se for com os ciclistas aos 110 lá, é difícil sempre. Há muitos ciclistas que atacam. Vamos ver como é que corre. Agora é que eu me apercebi. A fuga está com 23 minutos. Quer dizer, já me apercebi há um bocado. Mas, pelos vistos, tinha o microfone desligado. Mas, epá, eu já estou aqui a trabalhar há algum tempo. Ninguém nos ajuda. Já tivemos a chegar fora de tempo no momento. Mas agora já não estamos. Mas não conseguimos baixar dos 23 minutos. Estou aqui a trabalhar com o Olavo Coy e com o Rio Oliveira. Antes do gel. Mas não está a ser fácil. Hoje já meteu a Ilse também. Diminuir o máximo de tempo. Neste momento, perdemos a liderança para a maioria dos ciclistas que estão lá. O único que não perdemos é o Kirsch. Que está a 33 minutos. Não conseguimos mesmo tirar tempo à frente. Estou aqui aos 110 com o Olavo Coy e com o Rio Oliveira. Mas não está fácil. Até agora só tirámos um minuto. Isso vai ser um desastre. Também. A geral não era com o meu ciclista. Ah, mas é com o Renko. Sim, ainda estou a dificultar mais as contas. Ainda fica mais tempo. Está muito difícil tirar tempo. Fogo. Eu não saio das 110. De lá ver, é só o Olavo Coy e não vais chegar fora tempo. Porque isto pode ser perigoso, sim. Mas também ninguém nos ajuda. Eles gostam mesmo de perder tempo. Até já estou aqui com o Renko e com o Ruben a tentar ajudar. Ah, mas não vai dar para tirar tempo. Praticamente. Isto em geral está quase acabado. Também temos. Vê o que é que importa lá. Tipo, o que é que sobe bem. Quem dá? Ok. O Ahrensman está lá. Está o Ahrensman, o Barguil, o Izaguirre e o Nivali que podem lutar pela geral. E eles acabaram agora a etapa e nós começamos agora a subida. Basicamente é essa a diferença. Bora lá. Temos aqui na frente com o Ruben, o meu ciclista, Juan Ayuso e Renko. Temos todos aqui na frente. O Nelson esteve a meter ritmo este tempo todo. Bora lá. E vai começar aqui a parede. Pá, basicamente vou meter os da minha equipa aos 110 e ver se eles aguentam aqui. Que é para pelo menos eles não perderem espaço. Quer dizer, eles estão aí aqui a passar por mim. Bora, bora, bora. Bora todos a acelerar. Eles ainda têm vermelha também. Gel vermelho. Bora. Isto é mesmo inclinado. 17%. Ai, é 27, 28%. Impossível. Isto é impossível. Impossível. Bora. Ainda não tomar o gel nem o azul. Ainda nem tomar o azul. Vou meter-los ao Xem para conseguirem tomar. Estou a meter ritmo com o Renko. Bora, 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 bora. Também já estou a dar aqui o meu gel. Isso, já está a partir. Somos 4 na frente. O que é que ficou para trás? O meu ciclista. Então deixa de trabalhar. Fico-se a trabalhar atrás. Segue ataques. Tomo o gel. Vermelho. Estes dois também vão tomar o gel vermelho e continuem na minha roda. Pelo menos ganhamos tempo aos outros 10 de geral. O cara a paz vem-nos ajudar. Bem julgado. Bora, cara a paz. Bora, 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 bora. Que ritmo do cara a paz. Que ritmo que ele está aqui a meter e não estamos com muito a margem. 20 segundinhos. Já, Ayuso 110 e o Ruben mantém-se aí. Bora. Ah, Ayuso, podes passar. Temos 30 segundinhos. Aí, isto travou tudo a sério. Fogo, vocês viram. Já, viram porque eu vou meter. Viram? É isto que é o Playstation 4. É isto. Ok, vou com o Ruben. O problema é que eu queria recuperar tempo com o Renko. Ele já perdeu bem. Ou estamos a tirar tempo. Não sei como. Ayuso com set-up acima aos 110 e eles tiram-nos tempo. Isto é espetacular. Até o cara a paz já acabou. O cara a paz acabou. Ou não. Ah, está conseguido fechar o espaço. Aí, eles estão a fechar o espaço. Que mentira. Isto é demasiada mentira para mim. Não sei se o Renko está a ver, mas vou meter-o a assistir ataques. Bora lá dar aqui um sprintzinho. Pode ser que haja cortes, ok? Não vai haver. Pogar de char. Ui, ganhávamos o sprint aqui. Querem ver. Querem ver que perdíamos. E perdíamos mesmo. Que perdia... Ninguém ganhou. Ninguém ganhou. Estes devem pensar que a fuga não chua. Ayuso, somos oitavos na geral. Mesmo assim não é mau. Só estamos a 17 minutos. É possível. Ah, já só faltam duas etapas. Pensava que faltavam três. Pá, bora dar tudo. Bora. Pá, vou meter ritmo e ver o que é que dá. Tentar ganhar tempo. Mas 17 minutos é impossível. Tenho a certeza. Ah, ayuso. Já está doendo o Renko. Rubénio Guerrero seta totalmente para cima. Hoje é para destruir. Hoje é para destruir. 78 montanhas com seta totalmente para cima. Estou com pena do Pogacar e do Roglic. Ele tem mais montanha que eu. Pá, se vai começar logo a subir, podíamos começar logo a meter ritmo. Isso é que eu estou a ver. Da próxima temos aqui uma equipa muito boa para meter ritmo nas montanhas. Vai começar o Ivo... Ai, um... Vai começar o Rui e o Olavo Coy. O meu ciclista protege o Rubén. E o Ayuso protege o Renko. O Nelson também já vai meter ritmo. Vemos logo de início. Pior é subir o Olavo Coy ainda por cima que eu aceto do normal, por isso 110. Hoje a Fuga está grande de novo. Mas é uma Fuga que tipo que tábua é tempo na geral. Mas são grandes ciclistas porque perdemos todos tempo. Bora lá. Começar aqui a primeira... Vão haver duas ao todo. Por isso também não é assim tanto. Mas tipo, é uma etapa com muitas montanhas. Vai fazer diferenças, tenho a certeza. Fizemos aqui todos os esforços. Até meti o Renko a proteger o Rubén. Apesar da energia dele estar tipo igual. Somos 56 no fim desta subida. Agora vão entrar, de certeza, alguns. Mas pelo menos já conseguimos fazer alguns tragos. Ok, basicamente vai entrar toda a gente porque ninguém quer meter ritmo aqui. Estamos aqui a entrar na última subida do dia. A energia do Renko está melhor do que a do Rubén. E eu decidi que não vou meter ritmo. Eles não estavam a querer meter ritmo. E eu tive a etapa toda a trabalhar. Então parei eu de meter ritmo. E aí eles começaram a trabalhar de vez. A energia do Rubén está bem da podre. Está pior do que a do meu ciclista. Mas ele tem tipo quase 80 também de resistência. Já só somos 30 aqui. Ah, já começou a haver ataques. Agora é que eu me percebi. O próprio Bardet está a trabalhar para o Aransman aqui. Também é normal. Com margem que o Aransman tem. E se ele ainda está neste grupo com design é porque está muito forte. Ok, agora é que nós vamos começar. Também foi azar. O Renko estava em grande forma e... Teve uma queda ou assim e ficou mal. Mas isto já foi ontem que eu já tinha reparado neste símbolo. Já só somos 9 neste grupo. Mas continua o Aransman. Nós estamos a tentar tirar tempo à frente. Mas isto está difícil. O meu ciclista já acabou. Estamos a ir ao nosso ritmo. E ainda faltam 4km. Temos de ter cuidado. Mas como se fica quinta ainda está muito forte neste início da época. Como em quase todos os inícios. Mas Pogacar vai acabar a procurar o espaço para ele. Agora estabiliza-o ali nos 7 segundos. Ok, neste momento já estou sozinho. Finalmente. Final do Quintana também está mesmo... Quintana vai vencer com muita facilidade ainda. Já está a dar 30 segundos a Pogacar, Rorrelitch e Carapaz. Mas eles estão muito fortes comparado comigo. Eu estou a conseguir chegar-me aqui pelo menos ao Godou. E assim, mas não basta do 1 minuto e 40. Aí eu só imagino o jeitasse que isto que o Renko vai dar. O Renko quando participa aqui em corridas quando nós não estamos a controlar. Ele é bem da podre, mas a controlar é bem da 1. Até vão ter inveja aos outros da minha equipa. Godou não o consegue acompanhar também. Ele não está no seu melhor. Quintana já chegou. Que etapa que Quintana fez hoje. Renko está quase a chegar. Vamos chegar em 6º lugar. Muito bem. Grande etapa de Renko. Que etapa. Bem jogado. Mas ninguém recuperou tempo suficiente para a amarela. Ganharam no máximo 2 minutos. Mas fez uma grande etapa a minha equipa. O meu ciclista ainda chegou em 14º com a seta totalmente para baixo e esteve a trabalhar. Na geral, estamos em 14º com o meu ciclista. O meu ciclista que está melhor na geral mesmo assim. O Renko ainda não o passou. E de resto... Vamos ter que subir mais com o Renko na próxima etapa porque é muito difícil. Esqueci-me de ver como é que está a classificação da montanha. Se eu ainda estiver na luta com o meu ciclista... Eu sei que sou o líder. Mas tipo, se eu tiver luta, vou para a fuga. Se não tiver luta, na camisola. Vou ficar a ajudar no pelotão. Uma coisa que eu não percebo é que os meus ciclistas estão sempre a cair. Desta vez foi o Ayuso. Ah, ok. O símbolo que eu tenho é de um vírus. E o do Ayuso é de queda. Já percebi. Rubén Guerreiro não ficou certa para cima. Mas já vimos que a final não vai dar para fazer nada com ele. Pensava que a carta dele estava melhor aqui. Na luta pela camisola na montanha, temos luta. Temos que ir para a fuga se nos deixarem. Já fizemos aqui a primeira subida e eu pensei... Eipá, não posso ir perder espaço. Já sou som dos 36 e eu pensei... Hoje vou querer mostrar do que é que o Renk é capaz. Mesmo não tendo no seu melhor dia, vou tentar atacar com ele hoje. Nesta próxima primeira categoria. Até porque ali tem logo depois o reabastecimento. Na primeira subida. O Rubén estava com melhor energia que ele no final. Por isso não sei se é boa ideia, mas eu vou tentar na mesma. E houve aqui um corte durante a descida. E o Pogato já está a ganhar espaço e ninguém mete ritmo aqui atrás. Basicamente é isso. Pá, agora já estão a meter, então vou deixar-me meter. Embora, bora. Estou sempre protegido pelo Rubén. Quando fomos apanhados, o meu ciclista e o Ayuso metem ritmo. Bardet já ficou para trás. Esta foi surpreendente. Godot também já está a atacar nesta subida. Eu sei que este momento é o melhor para atacar, porque depois temos o Gelo e descida. O Rubén está a ganhar espaço. Vou dizer para ele ir aos 110. E agora vou eu. Bora, 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 bora. Aproveitar esta deixa. Ficou também a atacar o gol do Yolanda. 110 Rubén. Puxa, 30 segundos de vantagem. Que espetáculo que estamos aqui a fazer hoje. Dava jeitera ter o Rubén ainda para a descida. Mas ele já não está com muita energia. Também não precisamos ir com o ritmo tão alto. Estou aqui a fazer o máximo para o Rubén se manter. Vai chegar aqui um bocado o ritmo. Já estamos a 20 segundos, 2 da frente. Mas isso dá para apanhar na descida. Temos um minuto de avanço para o pelotão. Mas agora vou meter os dois aos 80. Vamos começar aqui a descida com cerca de 25 segundos de diferença. O rank não. O Rubén já me ganhou espaço. Porque eu não estava a controlar. Bora. Ai, ai, ai. Este rank não desce lá muito bem. Bora, acelera. Tentava apanhar-os na descida. Isso era ideal. Não está fácil tirarmos tempo à frente. O rank desce muito mal aqui. Estamos aqui aos 110 com o Rubén. Mas o tempo não baixa. Eles lá à frente também devem estar a dar tudo já. Estou-me aqui a poupar na roda. Já estamos quase a apanhar. Estão aqui à frente. O Rubén ainda pode dar aqui uma esdinha boa. Ah, eles a atacarem mesmo. Ah, já estamos quase a ser apanhados. Que mentira. O Pogacar está a atacar. Barguil, Roglic. Barguil é um intrude. Mas é porque está bem na geral. Bora, bora, bora. Nós vamos ir. Pau, agora vai ser cada um por si. Ele está pela vitória. Por isso vou meter o meu ciclista a seguir ataques. O Pogacar vai atacar. Bora, bora, bora. Tudo a seguir. Ai, o meu ciclista. Como é que ele está? Vai ter que tomar o vermelho. Calma, Pogacar. Ai, o Pogacar quer ver o meu mir. Já afundo. E o Roglic também. Vou meter o Renk a trabalhar porque eu sei que o meu ciclista é o que se brinde é melhor nestes. Estão na frente. Henrique mais fez a ponta para a frente. Pá, a nossa vermelha não está como eu queria. Também o Renk não. O Pogacar ainda vai lá à frente. O Renk está aqui a dar tudo, mas não está a dar para tirar tempo. Eu também não quero acelerar mais, senão não vou ter vermelha com o meu ciclista. Ok, vou meter o Renk a proteger-me e acelera. Vai, 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 vai. Ai, a mãe já não vai dar. Tanta coisa para nada. Pelo menos o terceiro lugar na etapa vamos conseguir. Bem jogado. Que objetivo. O meu ciclista acabou por ser o mais forte nesta corrida. Mesmo com a seta para baixo. Mais uma vez. Ui. Mas eles estavam muito fortes. Também não tinham muito mais para dar. Esta corrida foi bem podre, sincero. Ok, a corrida mais interessante do mundo, mas sabe o que é que importa? Ganhar a montanha. Quero ver quanto é que o meu ciclista tem na montanha, porque nós ganhamos prémios atrás de prémios, atrás de prémios. Isso vai fazer a diferença, de certeza. Ficámos em terceiro na etapa e, pelos vistos, devemos ter acabado no top 10. E há 9º lugar. 12º com o Renk. Aquela fuga decidiu a corrida completamente. Miguel Henri López devia ter estado na fuga. E há, basicamente estiveram na fuga e não foram ultrapassados. Os da fuga são até o nível I. Por isso, isso fez a diferença. Continuamos a ser o melhor ciclista do mundo. Em termos de evolução, 77 na montanha, mais um pontinho, faz sempre a diferença. Próxima corrida, no próximo episódio, a Milan-San Remo. Já ganhámos o ano passado com o Rio Oliveira, mas este ano é com o meu ciclista, que eu já disse que ia ganhar todos os monumentos. O vídeo vai ficar por aqui, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau.